Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal, ao canal Pizzaria Derivado de Sucesso e hoje no vídeo a gente vai ensinar um novo sabor de pizza que a gente colocou no nosso cardápio e tem vendido demais é muito fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão querer aprender hoje pra colocar esse sabor no cardápio de vocês nós vamos ensinar todo o passo a passo desde como porcionar todos os ingredientes como preparar o molho principal da nossa pizza e como a gente vai montar essa pizza e a apresentação dela tudo isso é muito importante pra que vocês vendam ela e essa pizza tem muita saída, tá? e é um sabor totalmente especial, é um sabor mais sofisticado e que tem muita procura hoje pessoal, a gente já fez o teste aqui então a gente quer compartilhar com vocês esse novo sabor aproveita pessoal, já entra no nosso grupo do Telegram porque lá tem bastante conteúdo gratuito é só vocês entrarem, fazerem o download e terem acesso a todo esse conteúdo gratuito lá no grupo do Telegram pessoal, lembrando, nessa quarta-feira agora dia 13 vai ter live lá no Instagram vai ser às 11 e meia da noite é um horário um pouco tarde mas é um horário que todo mundo possa estar participando a gente achou melhor esse horário a gente vai fechar a pizzaria e logo em seguida a gente vai começar a live live de uma hora pra responder as dúvidas de vocês lá totalmente ao vivo a gente vai responder, vocês vão fazendo perguntas e a gente vai respondendo então é isso pessoal, aproveita, acompanha todo o nosso vídeo todo o passo a passo deixa o like se gostarem desse conteúdo compartilhe com os amigos e vamos pro vídeo pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês a carne que a gente comprou essa costela bovina desfiada da marca Alfama ela é de 1kg, custou 49 reais e pra fazer a pizza grande a gente vai utilizar 200g dessa costela ou seja, a gente arredondando o preço pra cima pra 50 reais o quilo 200g vai sair 10 reais de carne pra cada pizza então o que a gente vai fazer agora a carne ela vem congelada a gente deixou ela resfriando até ela chegar a uma temperatura que ela tá gelada ainda a gente vai porcionar ela em partes de 200g pessoal, aqui ó como a carne vem, ó ela vem toda desfiadinha a gente cheirou ela bem cheirosa mesmo ela vem temperadinha agora a gente vai colocar no potinho 200g da carne aqui ó ela é bem molinha e já vem pronta cozida e desfiada e a gente vai porcionar, ó em saquinhos com 200g aqui ó, tem 197 200g a gente vai colocar agora no saquinho pessoal, tá aqui ó a gente porcionou aquele 1kg de costela vou mostrar pra vocês como a gente vai trabalhar com ela hoje a gente vai deixar ela refrigerada senão a gente congelaria, tá então a gente vai fazer isso com todas as peças de 1kg de costela e vai deixar ela refrigerada porque a gente vai começar a trabalhar com ela hoje mesmo e vou mostrar agora pra vocês como a gente vai fazer a montagem da nossa pizza pessoal, aqui eu vou ensinar pra vocês a fazer o molho, tá que vai na pizza e é um molho muito bom que vocês podem até utilizar tem gente que pergunta aí nos comentários pra indicar um molhinho pra fazer pra mandar junto com a pizza a gente já faz esse molho há muito tempo a gente mesmo quando vai comer pizza a gente usa esse molho, tá bom? então vamos pro passo a passo pessoal, aqui ó vocês vão colocar tudo no liquidificador ele não tem nenhum trabalho, tá? aqui ó, uma xícara de 240ml de óleo, tá? e se vocês não tiverem vocês podem pesar 240g de óleo na balança aqui pessoal, vou usar um sachê de molho esse é de 300g porque eles vêm diminuindo a embalagem mas pode ser o de 340, ó paguei 1,50 no mercado tá? aí o que vocês vão fazer? vocês vão pegar esse pacotinho de molho e vão encher ele aqui, ó eu já deixei separado pra mostrar pra vocês, ó ele já tá cheio de vinagre então eu vou passar pra cá só pra limpar ele então a mesma quantidade de molho é a mesma quantidade de vinagre que vocês vão utilizar podem colocar aqui aqui pessoal pimenta de dedo de moça aqui eu tô utilizando 10 eu pesei pra passar certinho pra vocês porque tudo vai variar muito o tamanho da pimenta aqui tem 100g de pimenta dedo de moça aqui pessoal tem uma cabeça de dente de alho já descascamos aqui tem 50g, tá? eu pesei pra falar pra vocês porque também vai depender, né? tem cabeça de alho que é grande tem cabeça de alho que é pequena aqui a gente tem uma cebola inteira já descascada aqui é uma cebola de 250g eu vou cortar lá no meio porque isso ajuda na hora de bater ó é esse o molho por enquanto a gente vai tampar aqui, ó e vai bater tudo até ficar tudo um molho só, tá? pessoal, aqui batemos tudo tá vendo? fica um molho bem alaranjado aqui eu tenho 15g de salsinha, tá? é só a salsinha não pode colocar a cebolinha, tá? pode colocar assim inteiro eu vou bater também pessoal, a gente já bateu aqui também a salsinha e pra finalizar a gente, ó pegou um potinho de mostarda é 180g mesmo, tá? de mostarda se vocês quiserem vocês podem comprar aquele galão maior a gente sempre faz a gente comprou um potinho desse só pra mostrar pra vocês a quantidade de mostarda que vai mas compensa muito mais comprar aquele galão maior porque aí vocês podem sempre estar fazendo tá? mas como esse molho vocês podem utilizar pra mandar junto com a pizza de vocês separado pro cliente é interessante que vocês sempre querem ele tá bom? eu vou bater aqui pra finalizar o nosso molho pessoal, aqui, ó terminamos de bater o molho vou mostrar pra vocês aqui, ó fica um molho bem grosso não tão líquido muito bom esse molho tá? podem fazer e agora a gente vai mostrar pra vocês todos os ingredientes que vai na nossa pizza de costela então, pessoal antes da gente ir pra montagem da pizza mostrar pra vocês aqui, ó a nossa costela, tá? 200 gramas de costela já pronta desfiada que a gente forcionou já mostrei pra vocês a pimenta biquinho a gente comprou num potinho e vinha 80 pimentas, tá? a gente vai usar 16 dela o barbecue a gente comprou o pote assim, ó de barbecue vem 1,50 kg aí vocês vão porcionar por pizza 60 gramas de barbecue eu coloquei naquele saquinho de gelinho e o molho de pimenta que a gente ensinou pra vocês lembrando o molho de pimenta é muito importante que ele fique na geladeira, tá? ele estraga então vocês coloquem todo aquele molho num pote grande e vão porcionando assim, ó 60 gramas de molho de pimenta 60 gramas de barbecue 16 pimentas biquinho lembrando, na hora ela tem que tá limpa vocês precisam tirar a pontinha dela ela vai pro forno 200 gramas de costela desfiada as 250 gramas de mussarela e agora a gente vai pra montagem vou passar pra vocês no final o preço de quanto ficou de custo a nossa pizza de costela pessoal, aqui ó a nossa massa já pré-assada os 200 gramas de costela vou mostrar pra vocês que é o suficiente eu vou colocar tudo sobre a pizza e agora eu vou espalhar a costela é só vocês espalharem bem pronto tá vendo a pizza fica bem cheia de costela agora a gente vai colocar o queijo 250 gramas também é o suficiente tá essa pizza vai ficar bem recheada e agora a gente vai colocar a pimenta biquinho vou mostrar a quantidade pra vocês que a gente vai colocar sobre a pizza olha a pimenta biquinho vem assim com a pontinha você precisa arrancar tá já tá tudo lavado e aí a gente vem distribuindo sobre o queijo pra ficar bem espalhadinho a gente vai contar agora quantas que vai dar ó essa é uma quantidade ótima 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 aproximadamente 7 pra cada lado eu acredito que eu vou colocar mais duas 16 no total e agora eu vou levar pro forno vou colocar mais duas ó vou colocar o orégano as azeitonas vamos levar pro forno agora pra assar pessoal aqui a pizza ficou pronta o resultado a pizza ainda tá muito bonita tá vendo ó a pimenta dá uma leve queimadinha mas nada que interferia no sabor é assim mesmo e toda a costela ainda fica aparecendo agora a gente vai finalizar com molho barbecue e com molho de pimenta pessoal aqui ó já fiz o furo e agora a gente vai cruzar a gente vai fazer riscos com barbecue e agora a gente vai passar na vertical pessoal agora a gente vai colocar o molho de pimenta tá é só vocês ir passando molho de pimenta sobre os riscos que a gente fez de molho barbecue tá é só ir acompanhando pode colocar em cima ou do lado do molho barbecue tá pessoal dá uma olhadinha no resultado final da nossa pizza olha como ela ficou muito bonita apresentação muito bonita a nossa pizza de costela molho barbecue além de bonita ela ficou totalmente saborosa vocês precisam fazer antes mesmo de vender é antes de colocar no cardápio pra vocês experimentarem ela ficou muito gostosa pessoal é isso coloque no cardápio de vocês esse novo sabor a gente já colocou no nosso pessoal se gostaram desse vídeo deixem um like se inscrevam no canal e até o próximo vídeo agora no final pessoal a gente vai colocar o preço de custo dessa pizza